E aí meu amigo, alguma vez você já bateu num saco de pancada? Você sabe como é que é o efeito bate-volta? Você já ouviu alguém te chamar de João Bobo? Hoje eu tô com muitas perguntas, hein? Satisfação, quem tá falando aqui é TH, muito obrigado pela sua presença Hoje nós vamos falar dos MCs que humilharam no bate-volta É isso mesmo? É isso mesmo E outra, nós estamos mandando um salve pras pessoas interessadas que acompanham o canal aqui, mano Se você acompanha o canal e quer receber um salve, vai ter que acompanhar o canal Porque vai sair em outro vídeo e você não vai saber qual Eu rimou sem querer Deixa o seu nome aqui nos comentários que a gente vai mandar um salve pra você aí em breve E muito obrigado e guarda de vídeo, para de enrolar Aí, seu rap é paia Eu sei que esse mano vem da praia Mas aí, parceiro, eu lembro até do Charlie Brown Porque meu escritório não é na praia, ele é aqui na capital Aonde eu me destaco toda vez que eu rimo Você não rima, você não vai trazer adrenalina Ali tem uma estação, aqui uma batalha de rima Ali o trem passa do lado e aqui o trem passa por cima Porra, eu vim empolgado Pronto pra matar esse MC que é frustrado Que não acontece aqui, ser referenciado Por isso, no momento, não é reverenciado Aí, magrão, você vai ver que tá fudido Por isso, contra o Apollo, mano, cê tá iludido Aí, vai ficando quase No aniversário e no estadual, te tiro na primeira fase Você não vai aguentar Porque o Apollo sempre vai subir de patamar Parceiro, eu tô na batida Aproveita muito bem os últimos 90 segundos da sua vida Vamos ver Aí, ó as ideias desse cara Cê beija a lona Ele falou pra mim que meu castelo desmorona Mas eu escutei beca pra formular o argumento Com castelo e ruínas, um líder em movimento Porra, é isso daqui que eu penso Cê tá chorando mais do que um minuto de silêncio Falou que o sonho dele é ir pra BH Nossa, só ele quer ir pro nacional e lá rimar Mas tudo bem, te mato com a rima no instrumental Eu mostro que eu trago a essência e o essencial Igual o Ronaldo, eu sou fenomenal Lá é um belo horizonte, pra você é só uma cova vertical Porra, isso que eu trago na minha rima Parceiro, eu acho que você não vai ter disciplina Eu, diferente de você, já ganhei Mas hoje em dia eu voltei Porque eu continuei Fiquei, eu te mostro que cê é fato Caralho, magrão, engraçado que cê é meu pato Eu também quero ir pra BH E esse ano que eu renovo o contrato O sonho da Pola de 2019 se concretiza em 2024 O que importa é minha personalidade Lino, quando você abre a sua boca Sabe por que que agora eu tô impressionando? Se você abre sua boquinha e eu fechar meus olhos Eu não consigo saber qual MC que tá rimando O que não sai é o limão Por isso mesmo que essa busca é prepotente É que você fecha o olho, tudo bem, Barreto Já disse o que o olho não vê, o coração não sente Mas hoje eu vou provar que você tá fudido Você fala que o que importa é somente a personalidade Hora tá feliz, outra hora você tá triste Que porra é? Essa é o seu torno bipolaridade Sim, sim, sim Isso é um transtorno de bipolaridade O que me deu sair da minha rua e me abre minha boca E entre a polinha dessa cidade Nessa caparada O que o olho vê, o coração não sente, pode pá Então abre o olho pra ver o barro rimar Que quando você abre o seu olho o coração vai transbordar Eu só paro pra olhar e refletir Já não consigo mais chorar E eles vão falar se eu vou forçar quando eu vou sorrir Seu flowzinho forçável E suas ideias ruins Só ganhou de mim no áudio passado Citando Prado, Jota e Buri Que bom que eu sou de seu coração Viu alguém citando e ainda por cima Viu alguém citando e ainda elogiando Eu não sei se isso já aconteceu, parceiro Mas pra mim você é um tário Eu não quero ganhar o nacional Eu quero elogiar meu adversário Então continue elogiando, mano Que pra mim isso não vai servir Cê quer salvar vidas, eu também vou salvar Mas eu só faço essa por mim Eu quero sim ganhar o nacional, mano Eu quero sim ganhar de você Bato em você, no guri, no Jota e no melhor de SP Parabéns, magrão Espero que do nacional você seja campeão Mas cê não vai fazer a função do Jota Nem a minha função Sabe por que que eu faço rima? E pra mim cê é um otário Então cê nunca vai ver o Barreto ganhando o nacional Nenhum magrão elogiando o seu adversário Não, não mesmo Porque Jesus tinha 12 apóstolos Cada um, mano, fez a sua E um ainda deu desgosto Mas aí, nos outros 11 com certeza eu aposto E cada um vai ter a sua e ganhar o nacional Pode deixar que esse é meu posto Ele repete a mesma rima que eu mandei Acha que é boa Porque isso agora eu olho pra você e só para A mim você não se compara O que nos difere, meu mano É só um pouquinho a mais de marra Você tem mais marra Eu tenho mais talento Por isso que você arrumou treta Votei no visual Porque eu sou a autoestima preta Ele acha que é rapper Porque não troca camiseta Toda vez Vem rimar de vermelho Pode pá Mas ele tá epanguando Parece o Deadpool Ele vem de vermelho Pois sabe que vai me trombar E vai disfarçar Porque tá sangrando Tem que entender Hoje eu vim te bater Por isso que agora Pimentinha não é o tênis Comigo você não rima nada Pra rimar bem precisar o quê? Escrever seu nome no tênis Pra ver se você Tem me pegar aqui Por isso que agora Don Quixote e chão chupança Corre atrás do seu moinho de vento Só se cresce como um homem Quando rima com criança Não vai ficar fácil Você não vai ter pra onde se esconder Mano parceiro Você é alvo Por isso mesmo Eu vou mostrando mano Que você acha que eu tenho rima Eu tenho muito Eu não sou calvo Por isso mesmo Pra você parar pra entender Cada fio de cabelo É uma rima que eu pensei Diferente de você Que veio pra falar Que quer castelos e ruínas E não nasceu pra ser rei É muito fácil Vim sustificando Falando do verso dos mano Todas referência Os cara aqui Não presta referência Sempre que eles mandam Não mantém a essência Faço de verdade Você vem falar Que você sonha Também chega em BH Eu sonhei mesmo Meu parceiro Você ganhou estadual Bota esse estadual aqui pra rimar Isso é tudo que você tem Eu acho que você nunca me ganha Por isso você apanha No momento Você sabe que você não vai além Ele falou que agora Mano ele não é calvo Agora na minha mão O magrão se fudeu Na verdade mano Aqui você vai se fuder Eles tão careca de saber Que você não rima mais que eu Porra Não adianta Você vem no pesadelo Você tá ligado meu parceiro Que no momento Agora você vai tromar um atropelo Você falou que o apolo É alvo aqui nessa caminhada Mas pra mim meu mano Agora você é uma piada Eu sou o favorito Mas eu sou dono da festa Eu tô com o alvo na minha testa Mesmo assim dando risada Você tá dando risada Até a hora que o alvo Pega e apaga Porque parceiro Você tá dando risada Mesmo achando que ninguém aqui é capaz de vir te matar Você é vaco mano Toda sua cima é carteirada É fato Por isso mesmo que eu chego e te mato Essa é a sequência dessa saga E hoje é ultimato Ultimato? Sem mandar de mano Não entendi qual que é a fita O magrão rimando Tentando acertar uma punchline Isso se que é uma guerra infinita Você vai morrer na minha mão Você não aguenta Sua ideia é ser um sustento Essa noite sem grenta E eu vou matar o magrão É, então da hora porque você desacredita Ganhando ou perdendo a guerra sempre é infinita Porque você sabe Meu parceiro só consegue alcançar aquele sonho Quem acredita E você desacredita de mim Eu vejo que é da hora Mas você não tem a manha Pode pagar de querer Seu torno está aqui hoje Você vai precisar mesmo É do Homem-Aranha Não Porque o Homem-Aranha Ele tá longe de casa O Apolo tá dentro de casa São Paulo A capital da nota Sabe que aqui é a rima em brasa Ele falou que eu desacredito dele Ele tá se sentindo até inferior Mas quando me trombou a primeira vez Ele que me desmereceu Então hoje em dia parece que o jogo virou Não O jogo não virou O jogo meu parceiro tá seguindo Quando eu cheguei em 2022 Você me olhava me desmerecendo e rindo O tempo passou E parece que nós tá acostumado Dois anos depois Você ainda é o favorito e o hypado Quero que se foda o seu favoritismo Porque eu sei que eu rimo pra caralho Na moral Ele vem com ideias de batidores Eu que sou o hypado Eu que sou o favorito Mas quem eu saiba é você Que tem quase um milhão de seguidores Vai tomar no cu Você já tá à toa Você tá ligado Essa é a terra da garoa Eu nunca vou perder com um MC Que divulga mais LinkedIn Grinho do que ele manda Rima boa Sensacional Faz barulho pro terceiro round Por ordem de rimas do terceiro round Só que hoje eu mato Hoje eu passo perante Na improvisada Até porque parceiro Eu faço meu papel Fazer escuridão Eu trago a luz perante esse mundo cruel Tá indo a ver o novo Que você morre aqui Eu vou provando meu parceiro Que eu já faço meu frito Até porque Hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso Quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Você é cruel Mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel Agora causador O E Barreto Quem que é o pregador do amor? Cadê o pregador do amor? Quem foi que falou De um cara que prega Do queixo da dor? Tá vendo? Ninguém escuta Mas o papo é reto Girassopla da carnígora Eu amo como inseto É, o início é triste Sim, a minha vida é um filme Daquelas que cê assiste no Canal 5 E não lá no Telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombra a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera Mas não mudou o enredo Eu ainda continuo sendo a fera E ela que é a bela Ainda dorme mais cedo E na macusa eu assombro Porque a vida é louca Eu não preciso de palco Faço o descer do salto Sou a fera que assombra As ruas de São Paulo É, e que rua de São Paulo? Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir E por esse motivo covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação hoje é perder pro seu amigo Não vai perder pro meu amigo Meu parceiro Você é mais do que irmão Eu não vou perder Tem terceiro Porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho Que é de sangue Não é à toa que eu disputo o fim do ranking Tem primeiro Segundo E também tem terceiros Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro Aí Você tá entendendo? Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira Você foi o primeiro Não, nada a ver Eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro Porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos ele vira você morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim, se é o de eu que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense J, você entende? Nem sempre o melhor fence Você falou meu parceiro Pra eu regar meu jardim Só que se eu regar ele Pai, eu vou causar seu fim Sabe por que que agora Eu sou inteligente Se rega o giração Você soube da minha frente Pai, eu vou causar seu fim Pai, eu vou causar seu fim O cara tá maluco Tapa o reto, o bagulho não acaba É batalha de pira Hoje perde pro menor lá de pira se acaba É um girassol Você não entende o que você diz Pode regar o quanto for Que eu arranco sua raiz Sabe por que que eu peguei a água E comecei a jogar Porque eu preciso do corte do tiktok Pai, eu tenho conta pra pagar Você tá vendo? É desse jeito Que alcança o fim Se o GA jogou o iPhone no chão Eu posso jogar água em mim Você tem conta pra pagar Mano, mas agora Eu também não tô afoito Eu tô em São Paulo Eu tô sozinho Mano, eu também tenho quase 18 Também eu tenho conta pra pagar Só que agora na falha Olha tiktok Olha aqui esse otário Se molhou inteiro Eu não vou perder a batalha Eu não vou perder a batalha Sabe por que que você é fraco E agora, pai, você deu falha Eu posso me molhar inteiro Mas eu nunca passo mais sufoco Tavim, já percebi no seu olho Me chama no off Que eu apago seu fogo 3, 2, 1, rima Fala, fala, fala A rima que é louca Por que que ao invés de rimar Você não largou o mic e beijou minha boca Cê deu, eu estouro Eu matei a 10 milzinha de cabelo Nossa, eu vou beijar o modelo da Capricho Tavim, vem aqui Não, não achei minha boca no lixo Calma, calma Quase 18 anos Você falou que você tem quase 18 anos Você tem quase 18 anos Você tá na escola, seu vacilão Aí, professora Deixa esse merda de recuperação Não deixa de recuperação Porque isso é rap E aí, minha educação Olha como o otário hipócrita E vem pra jogo A 2S atrás pediu pra apagar meu fogo Sabe muito bem do toque Você só me irrita Sim, eu administro a fazenda E hoje você vai ter colheita maldita É vitimista ouvir aqui falar Fatos da história que ficaram no passado Que até hoje esses memes tentam apagar Você tá entendendo, maluco Foi assim que acabaram com os indígenas Por isso que eu te mato Parcero entrando na sua mente Igual uma linha em mística Se não entrar na minha mente Sabe tudo, você tá de brincadeira Na guima você somente Sabe, meu mano, que eu tenho sua madeira Fatos do passado que ficaram no passado Você tá de brincadeira Único fato que tá no passado É você acabando com a carreira Mano, agora é seu tropeço Tipo Jimmy Hendrix Renasce com a Fendrix Pra todo fim teu novo recomeço Você tá entendendo, palhaço Você tá fudido O fato dos passaram Sempre na batalha Você já ouviu os fatos desconhecidos? É, eu já do além Os fatos desconhecidos Hoje o episódio é o dia que o Kinho mandou bem Você sabe muito bem, meu mano Ela disse que todo mundo grita Se eu rio no A e P É porque será que você não ouviu O que eu falei depois do C? Até porque respeita que em São Paulo Quem tá é o C Pra dirigir a palavra pra mim Tem que ter habilitação E Porque quem tá rimando demais Contra rimando de menos Quem não tô vendo é o C Sabe tão fácil, eu sou eficaz Quem tá rimando é o C Os ruim demais Os ruim demais Antes nós era bom de menos E agora o que nós faz O sol do que tá fazendo Os dois Você venceu o seu mãozinho Então procura outro Porque onde eu cheguei Cheguei sozinho Você chega sozinho Eu mando bem Prefiro morrer do que crescer Atrás do nome de alguém Mas você vai nascer o seu vacilão Se eu cresci e eu nasci sozinha Eu vou ser sempre a Joaltão Você vai ser sempre a Joaltão Mas o seu nome não é opção Quando perguntam quem manda as rimas boas Em São Paulo É a previsão Você falou que vinha garoa e golpe, né não? Infelizmente você não procura os nomes Porque procurou o magrão Sabe por quê? Eu vou explicar Porque a vida é uma só Eu gosto de desafiar E eu já não falei Nós estamos assim Tipo de dificuldade Isso nem importa pra mim Ela tem desafiar E eu não tô entendendo Joaltão, você tem que chegar Pra chegar tem que tá correndo Pra correr tem que levantar Pra falar tem que tá fazendo Então não adianta nada No mais ela tá perdida igual o Nego O que eu tô passando É encodendo o seu talento Mas já tô procurando Certo? Nessa que é a parada Procurem seu talento Do relento Mas só achei decorada Vai ser o tempo E eu nem falei Sobre plateia Você tá se crescendo Verso consome Se não fosse a lista Eu nem saberia o seu nome Certo? E eu faço agora A rima que peste Você vai perder pra mim Na lá da zona leste Certo? E eu sou MC E pra ganhar Não adianta Sem gritar Que é do Jardim Peri Eu sou do Jardim Peri E eu mando aqui na linha Você é da leste E perdi agora a rima Mas sem maldade Eu mando aqui agora a linha Você não conhece Todos conhecem a favelinha Fala pra ela Que que rima aqui no tempo E como você fala Assembleia nesse momento Assembleia Então eu te pego na cruz Eu nem sou maldômen O encaradouro de Jesus E Deus que que adianta Nosso permanece Conhece a favelinha A favela não conhece Certo? E o verso consome Antes de ser a joão Com a quebra Nós já gritava meu nome Na hora Mas ouvi na lama O mestre me odeia E o André Cláudio me ama Falou que não conhece Pra tentar desmerecer Só na noite de São Paulo É bem difícil acontecer É bem difícil acontecer E eu já persisto Mesmo com batalha viralizada Eles acham que eu não existo Certo? Só rima é feia Eu não sei porque eles me amam Mas eu sei porque Refeita me odeiam Eu sei mas por isso Eu vou complicar Porque os Jeter Eles ama meu dia Se você não sabe Por isso que eu solto minha voz Vou gritar até o final É MC na rua é nóis É o que aconteceu Que eu prevaleço Só que você me odeia Como assim parceiro Eu nem te conheço Certo? Agora eu faço Na disciplina Racer é minha caminhada Nele eu piso em cima Eu vou seguindo sem caô Sua mãe que é aranha E eu não tô brincando Quando ela vê os cria passando Fica com o bumbum piscando Tá ligado mano Você fica com ciúme Sua mãe tá com o cu piscando Ela é a mulher vagalume Porra Tranquilão Você tá dando muito o seu botão A minha mãe pode ser a mulher vagabume A tua mãe é francesa Não toma banho É só perfume Ela é criança Sinceramente Não é perfume Só usa lança Só usa lança Sem caô Sua mãe jogou lança perfume Na xereca A xereca dela derreteu igual isopor Sem caô Olha o que faz com isopor Seu pai Ainda bem que eu não sou de isopor Sinceramente Vou explicar porque Ele é criança A xereca dele derreteu A xereca da sua mãe Derreteu lança Sinceramente O baile tá uma uva A tua mãe precisa de um guarda-chuva Sabe o que é que é lança? Na moral Sua mãe dando cupo índio Na época de Pedro Álvares Cabral Puta que pariu Pedro Álvares Cabral Colocou seu avô Pra capinar pra o Brasil E a sua mãe Pedro Álvares Cabral Ela adorava fugir da senzala E sentar no pau Sinceramente Ela adorava dar na luz do sol E falou Eu tô grávida de quinquagémia Filho de um espanhol Meu parceiro Agora eu já sou sensei Maria tentando nascer bonita É igual o Chico Eu tentei Não ser moleque com você Me afastei Porque você tá com o CC Agora eu sou feia Agora é assim Em todas as outras batalhas Você dava em cima de mim Sinceramente Eu mando a improvisada É sempre assim Quando a mulher não quer No final da história Ela sai como errada Tá ligado meu parceiro Eu sei dos valores Eu tava em cima de tu Quando eu tinha 5 mil seguidores Já era Tô famoso Acabou a humildade Já passei do tempo De fazer caridade Se você gostou do vídeo de hoje Você já deu aquele like Que eu tô ligado Muito obrigado Eu agradeço Só que é o seguinte A gente tá numa missão aí De mandar uns salvos Entendeu? Então já vou acessar A minha lista de salvos aqui Que já tá na minha mão Já tá bem tranquilo Só tem uma coisa Que eu ainda não entendi Mas é o canal do Rimas Elaboradas Mandando salve Pro canal do Gui Tamo junto aqui né Kaique e Melo Um salve pra você De preto e amarelo Segurando na mão Um Galaxy Android Muito salve também aí Pro Megadroid Esse foi o salve aí Pra rapaziada Muito obrigado Esse é Rimas Elaboradas Satisfação Até o próximo vídeo gente